Olá meus amigos, eu sou Edmo Cidadinho, jornalista esportivo da Rádio 96 FM, do portal nominuto.com e da TV Assembleia comentando pra vocês, nesta quinta-feira, os resultados da rodada que definiu os finalistas do nosso segundo turno Copa Rio Grande do Norte ABC e Santa Cruz vão fazer a final O retrato da rodada foi o seguinte O ABC fez um jogo chifrinho, o ABC fez um jogo fraco, o ABC fez um jogo em que não encantou, em que não impressionou O time do Moacir Júnior, eu vou ser muito sincero, essa é a minha opinião O time do Moacir Júnior difere muito pouco da equipe do Silvio Criciúma Precisa crescer muito mais, precisa melhorar muito mais Claro, falar em cima de vitórias é muito fácil, ele pode dizer que seu time rendeu, que seu time jogou muito bem E as pessoas vão acreditar, as pessoas vão dar fé, porque venceu, somou os três pontos Estar na final do turno, pode ser campeão com um empate, pode ser campeão até sem merecimento, às vezes acontece O Santa Cruz de Natal foi o time que mais me impressionou nesse segundo turno Pelo arrumado que o Renatinho Potiguar deu na equipe Pela chegada do Max, pelo crescimento de jogadores como o Antony Enfim, é um time que dá gosto ver jogar A final vai ser muito interessante O Santa Cruz venceu o Palmeiras de 2x0, dois gols do Homem de Pedra Olha só, 37 anos ainda fazendo estrago O América, meus amigos, foi até Mossoró, fez um bom jogo Venceu o Potiguar de Mossoró de 2x1 Ficou torcendo pelo menos por um empate do Santa Cruz que não aconteceu E a situação do América, meus amigos, é muito delicada É nessa hora, é agora, que nós precisamos saber quem são os verdadeiros americanos É muito fácil você desfilar como dirigente do América quando o time está na Série A do Brasileiro Quando a equipe está sendo campeão da Copa do Nordeste Quando a equipe tem sequências de títulos conquistados Quando a equipe tem patrocinadores Quando a equipe tem o apoio da torcida Quero ver o verdadeiro americano agora O verdadeiro dirigente agora Na hora que o torcedor mais critica, mais cobra Na hora que o torcedor se chateia Na hora que o time tem que fazer uma Série D perfeita Para ficar, no mínimo, no mínimo, entre os quatro melhores Da que tenha, no ano que vem Pelo menos, uma competição nacional para disputar Porque, vocês sabem Com essa, ficando de fora dessa decisão do segundo turno Já ficou do primeiro O América Futebol Clube não tem Copa do Brasil Não tem Copa do Nordeste E se não conseguiu acesso Não terá também Série D do Brasileiro A situação do time rubro é muito complicada É isso, meus amigos Vamos esperar E nesse domingo Conhecer o campeão do segundo turno Aquele time que vai disputar com o Globo Em duas partidas O título do Campeonato Nota Portugues 2021 Um abraço a todos Tchau